São Tomé e Príncipe voltou a decretar o estado de emergência por causa da Covid-19. Mas é um estado de emergência cheio de exceções, o que poderá confundir a população, como de resto está a acontecer em Portugal e noutros locais. Convidamos Danilo Salvaterra, analista político de São Tomense, para observarmos à lupa esta decisão. Bem-vindo, Danilo, uma vez mais ao causa e efeito. Vejamos algumas das exceções. Comércio com horário normal, mas redução de 50% da lotação, abertura de igrejas e outros templos, possibilidade de reuniões também com metade da lotação nos espaços fechados. E se um dos objetivos é combater o relaxamento da população, estas medidas são as indicadas, Danilo? O que eu posso dizer é que São Tomé e Príncipe quase seguem os padrões internacionais em termos de medidas. Mas em termos de aplicabilidade destas medidas é onde nós temos um grande déficit, porque as nossas condições com certeza não permitem. Dão-lhe, por exemplo, o caso do ensino. No caso do ensino, as escolas vão ser permitidas até 35 alunos por sala. 35 alunos por sala. Não é possível que haja aqui o distanciamento. A outra questão é a administração pública. A administração pública vai ser permitida que todos os funcionários estejam a funcionar, a trabalhar nos seus postos de trabalho. Logo, se estão todos os funcionários, não é possível cumprir o distanciamento. Mas aqui se põe o problema que é uma herança que nós temos, uma herança estrutural. Nós precisamos fazer um grande trabalho estrutural para quando chegarmos a situações como essas sermos capazes de a confrontar e vencer. E esta é a dificuldade que São Tomé e Príncipe têm. Basta ver que hoje, a nível global, utiliza-se o teletrabalho, o teleensino, porque as pessoas tenham acesso às tecnologias de informação. Mas foi uma surpresa para todos, mesmo para os países mais preparados, foi uma surpresa para todos, mas os países minimamente têm infraestruturas tecnológicas que as permitem avançar para outras formas de trabalho. Nós, em Santo Tomé e Príncipe, não temos razão pela qual todos os funcionários terão que deslocar os postos de trabalho, com todos os inconvenientes que nós conhecemos. Ou seja, no fundo, há que fazer funcionar o país sem recurso a confinamentos, sem voltar outra vez à situação parada, depois de estar parado, mas há muitos entraves a que se consiga, de facto, estancar a situação? Não, em Santo Tomé e Príncipe, de facto, os entraves são enormes. Nós pensamos o nosso próprio sistema de saúde. Nós temos um hospital completamente decadente, sem condições nenhumas. É preciso fazer alguma coisa. Mas são erros que nós acumulamos durante 45 anos. Mas ainda assim, a performance, a resposta que o país está a ter à pandemia, com 962 casos contados, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana e 16 mortes, essa resposta ainda é muito significativa. É uma boa resposta ou não? O país está a ter, de facto, uma boa resposta. Mas nós precisamos fazer um pouco mais. Repare, nós somos duas ilhas. Nós não temos fronteiras com o mundo, o que nos facilita muito mais. Agora, se nós não tomarmos algumas medidas, pode ser o caos, dado o próprio nosso sistema interno. É dizer que uma das medidas que nós poderíamos fazer, tomar, por exemplo, é esta situação. Nós abrimos com o mundo, abrimos para a Europa, os passageiros vão. Agora, qual é o controle que se faz após aquela chegada? Unicamente o teste que eu levo. Não há nada, não há certezas que eu não tenha contaminado nas 72 horas e quando lá chego. O que poderiam fazer neste caso é, uma das medidas é, todos os passageiros que chegam da Europa, da Europa e do mundo inteiro, nos três dias seguintes, temos capacidade de voltar a fazê-los um teste para certificarmos se há aqui alguma coisa. Depois é o projeto que o próprio governo na altura falou, que era uma excelente medida, que era o teste massivo. Eu julgo que, pelo que nós todos ouvimos, houve ajudas suficientes para nós fazermos um teste massivo. Nós temos duas ilhas, não é assim tão difícil. Claro que a situação de Santo Meio Príncipe é uma situação de veras muito perigosa em qualquer aspecto de uma propagação da Covid. Porque as nossas estruturas não estão preparadas. Mas, quer da sanidade, quer as estruturas de trabalho, administração pública, não estão preparadas e nós não temos recurso. Mas, nesta altura, justifica-se então este aumento do cuidado com voltar ao estado de emergência? Sim, justifica porque nós abrimos as nossas fronteiras ao mundo. Enquanto estivemos fechados. Poderíamos simplesmente limitar aos nossos testes e fazer o controle interno, mas quando as nossas fronteiras estão abertas, estamos mais vulneráveis a uma contaminação mais massiva. Danilo, estando aqui, deixa-me passar a um outro capítulo. Uma das questões que está em cima da mesa em Santo Meio Príncipe não tem a ver com a Covid, tem a ver com um projeto de alteração à lei e lei rural. Este projeto justifica-se que esteja a ser tratado e debatido agora? Para ser franco, eu acho que provavelmente não deveria ser esta a prioridade, embora sendo uma necessidade. Porque a nova lei que está no Parlamento a ser discutida desde ontem, aprovada na Generalidade, vem balizar alguns aspectos, sobretudo, quem pode candidatar, quem tem capacidade de ser eleito nas presidenciais. Quando a lei estabelece que quem deve ser, quem deve ter esta capacidade são os naturais de Santo Meio e Príncipe. Ou seja, o que põe logo fora deste âmbito ou das possibilidades de vir a concorrer uma série de cidadãos. Cidadãos que... Nasceram fora de Santo Meio e Príncipe. Mas são cidadãos Santo Meio e Príncipe. São cidadãos Santo Meio e Príncipe. Mas isso vai em linha com o que se passa em muitos outros países, nomeadamente em Portugal. Também acho que sim, porque nós temos que entender que as leis foram ou normalmente são feitas para balizar, para evitar que ganhamos só na questão da consciência individual de cada um. Dome um exemplo. Não seria necessário nas leis constarem que matar é um crime. Mas nós estaríamos aqui a facilitar quem viesse a cometer o crime. E aqui é exatamente a mesma coisa. A questão de ter nascido ou não no país. Podemos estar aqui, depois o próprio cidadão, estar numa situação em que ele já não sabe de que lado há de estar. Pode ser parcial. E aí a lei, de facto, vem aqui a balizar alguma... Não quer dizer que resolve o problema todo, mas baliza situações de parcialidade ou imparcialidade nas escolhas. Daniel Salvaterra, muito obrigado por ter vindo ao Causa e Efeito. Muito obrigado, eu é que agradeço.